Acabamos de pousar, as Paraguaias vieram no voo anterior ao nosso Então já devem estar aí, estou até preocupado com elas, o celular não está funcionando Pousamos, vamos ver se está tudo certo Até esqueci de falar, até esqueci de falar, vídeo novo se iniciando, estou agora na área Acabamos de pousar, o Zugaçu, São Paulo e vamos atrás das Paraguaias Você que joga Free Fire, acompanha o nosso canal de game Fizeram uma boa viagem? Super bom Deu turbulência? Deu turbulência? Não E vamos treinar? E hoje eu vou levar vocês para conhecer balada brasileira E vai ser chofer não, mano Ah, você ser chofer Você fez uma promessa para mim, então está bom Eu não te prometi Prometeu? Eu não te prometi, está no vídeo, eu não te prometi Prometeu sim Não, olha Você sabe a promessa que ele me fez? Não, 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 é secreto, secreto Assiste o vídeo É isso galera, pedimos um Uber aqui, pedimos dois, né, porque tem muitas malas E vamos dar um rolinho hoje Tem um camarada nosso que tem uma balada E eu estou montando uma, né, Fernandes? Está no papel já Inauguração de uma quinta Zomezone A nossa está no fervo, está no fluxo E eu? Você conhece ela? Sim, conhecemos Vocês nem estão com saudade de mim? Claro que sim Você conhece ela de onde? Era minha companheira de colegio, desde chiquititas Amigas de infância Chiquititas? Sim Estamos em Imaculada, entramos todos Você assistiu a chiquititas? Ahá O que é que é chiquititas? Chiquititas, pequenas Ah, pensei que era chiquititas Ah, eu pensei que era chiquititas Estou bem? Ah, estou super nervosa Por quê? Porque veio minha amiga Você é sua amiga mesmo? O quê? Você é sua amiga? Sim, super amiga Sim, nós amigas, estávamos todos na mesma escola Na mesma escola Era minha companheira de colegio E é do meu grupo de melhores amigas Sim, é isso mesmo E o que vocês fizeram sem mim aí? É? Você conheceu todos os meus amigos lá na Cidade do Leste Em After Você conheceu todos os seus amigos no After? Sim Asabella, Josema, Steffi, Adana Ahá Essas são as minhas amigas Então você tem muitas amigas? Sim, temos muitas amigas Não, não tantas Só elas Entendi Caraca Estão bem? Estão bem Como é que foi lá no campeonato? Foi bem Então nem tempo de elogiar? Cadê ele? Ele saiu para comprar comida Comida? Está bem E aí meninas? Olá Estão bem? Bem Porra, todo mundo perguntando para você na balada Você é baladeira, hein, filho? O quê? Eu fui duas vezes na vida na balada em Foz do Iguaçu, gente Por que estavam te perguntando isso? É porque acho que as pessoas sentem muita saudade de mim lá Entendi Vai colocar ordem aí? Está vendo? Hoje, hoje nós arrumamos tudo Limpiamos toda a peça Não se nota mais Não, mas eu vou colocar ordem Ele queria dormir com as meninas Ele? Ele tem que ficar longe de vocês Muito zafato Muito, fala pra ele que ele tem que ficar longe Você tem que ficar longe Ah Tem que ficar longe, pai Fique longe dele, tá? Ele é meu amigo Não Você me prometeu, pai Eu não prometi E aí, gostou da mansão, pai? Bom Vamos treinar? Vamos Mas antes disso vai tomar um pré-treino, meu Tá E você? O que você fez sem mim? Estava na balada, não me avisou Você estava estranhando Estava o quê? Eu estava com saudade de você Estava nada Você acredita nisso, pai? Olha lá, nem o Paraguai acredita E aí, você também, como você fez? Estava preocupada Estava na balada, estava no gorri Claro que não Estou sabendo Mas sem você eu não saio Eita, sai, baladeira Ela estava na onde, Uiva? Onde você estava? Você não viu os stories dela? Onde você estava? Você não viu os stories dela? Eu vi Laura Ela te amou, pai? Não Saiu de fininha Foi sozinha, assim, quietinha Fazer um treinozão fácil Muita coisa pra mim Aconteceu, pensei muito bem na minha vida É aqui a essência Nunca posso parar de treinar Coisa que eu estou perdendo Estou perdendo a minha essência De treino Minha essência de pessoa eu não perco Não perco Mas de treino eu estou deixando muita coisa de lado Por causa da minha rotina Mas é falha minha Estou falhando Isso eu confesso Estou falhando Estou perdendo a minha essência Perdi a minha essência De treino Antigamente quando eu viajava A primeira coisa que eu ia na academia De quatro dias no Paraguai treinei dois Então estou perdendo um pouco a minha essência Mas estou perdendo uma coisa boa Trabalho Vocês podem julgar como isso ou aquilo Mas tudo na minha vida Corre pelo trabalho Corre pelo sangue Que meu pai Me deixou De empreendedor Então Vou treinar Vou tentar treinar hoje Daqui um pouquinho Estou louco para ver meu Camaro Que as meninas deixaram de Free Fire O que essas lutas Vocês viram o vídeo do Free Fire Eu não vi Fizendo uma surpresa para mim Vamos ver como é que vai dar O que é isso? É doce árabe Doce árabe? Sim Para quem que é? Para você Para mim Vamos treinar Top Vou comer pós treino Posso? Sim, pode Legal O que você sabe? Você já comeu isso aqui antes? Eu já comi Esse aí eu já provei O outro ainda não Esse tem queixo Ah, é isso? Ele ainda tinha Não, ele não conhece Não, mentira Isso é o que? Eu não conheço É a primeira vez que eu vou provar Esse e esse Esse tem queixo Eu vou fazer um treino rápido Vou comer pós treino Eu tenho que ver Você comendo? Sim Você não vai me dopar aqui não, né? Como? Dopar O que é dopar? Drogar Não Olha Eu não como nada dos árabes O menino com carinho lá Ele só usa tudo o que ele come Tem maconha dentro Eu sim não tenho Certeza? Certeza Estou brincando Vamos treinar? Vou treinar você Eu já treinei Já treinou? Que horas? De manhã Já fez dois tarde Eu já treinei Eu vou treinar Vou caminhar Caminhar? Comi muito Então bora Vou comer pós treino Pode guardar pra gente? Sim, vou guardar Final de semana Foi uma Bem corrida pra mim Não tive tempo de Agradecer aí A todos os atletas Que representaram A Mansão Maromba O Renan competiu Loira do Sul Tiozão A Moira do Gigi Dentre outros aí Nosso tatuador Chicória também Representou a Mansão Maromba Eu não tive oportunidade De estar lá presente Mas o meu canal Teve o nosso canal A Mansão Maromba Que é meu Que é nosso Então Não tive oportunidade Mas o nosso canal foi E queria agradecer Todas as pessoas Que fizeram parte Desse canal Que fazem parte Desse canal Chegou hoje Não é um troféu De musculação Mas é o meu troféu Isso aqui representa Muito pra mim Sabe É a validação De um Sabe Por isso que eles dão Essa plaquinha É um símbolo De vitória Sabe Não é fácil Chegar Ainda mais Quando a gente Tem diversos canais Aí Então se o canal Dê uma Mansão Maromba Olha que legal Chegou de uma Milha Será que um dia Vou chegar De 10 milhões Do meu carro Depender de mim Aí ó Que top Troféuzinho Nosso Não nosso troféu Sabe Então Muita gente fala Fala Mas É difícil Segundo canal Aqui é um milhão E o Fraternidade X Tem tudo pra bater Um milhão Ano que vem O canal tem tudo A gente vai se mudar Pra Paraguai Já é certo Novidades aí Olha que legal Segundo a plaquinha De um milhão Queria agradecer Todos os participantes Todo Todo meu público Todo mundo que tá junto Todo mundo que tá acompanhando Todo mundo que tá Olha Apuro hein Faltou a manifestação Faltou a mamãe Tô burro Faltou ela Vai namorar com a gente Fota fiscal Ó o pai Essa é uma pura Fim Não é outra Só quer ser preto Fazendo treinozinho Voltar pro foco E aí E aí Agora sim Agora sim E aí como é que foi lá Nossa foi Engraçado Eu tava muito tranquila Porque Eu segui tudo 100% Eu dei mais que eu podia Doar Eu acho que eu fiz além Então eu cheguei lá Com a sensação de dever cumprido Que eu segui o protocolo Tudo certinho Que eu me dediquei Que a galera vibrou lá na torcida Muito Nossa eu fiquei uma meia hora Tirando foto Eu precisava descer pro backstage Mas subir no palco Confiante Tranquila E Deu mais E primeiro Caralho E agora Quais os planos Você acredita que eu gostei dos palcos Eu acho que Agora não Mas ano que vem Eu quero pegar pra fazer melhor que essa Agora descanso Agora descanso Então vamos pra Agora já Depois pro Paraguai Nossa vamos Vamos Eu toco Vamos buscar os paraguaios lá Vamos Então já faz Vamos pra praia Acho que Dá pra você treinar lá Galera A Dani Tem vez que ela Deixava de ir pra praia Que eu chamava Porque ela tava no foco De treino Dieta E lá O único problema é A galera Passava com pizza na sua cara E eu tinha que manter Manter a dieta Então é isso Parabéns aí pelos palcos Parabéns por representar a mansão Maromba Não tive a oportunidade de Tá lá Mas o canal foi Postou um vídeo lá Tem mais coisa pra postar aí Então Parabéns Legal ver Tamo junto Parabéns ao vivo Ai Não E na treinadora Existe isso no Paraguai? Como assim? É desse jeito Não? Você é engraçada Sabia? Tava com saudade Eu também Desgraçado Eu vou chamar um amigo meu Pra ver seu shape Giga Bora Você gosta dele? Muito Vou pedir pra analisar seu shape Bora meninas Vamos Vamos Vou tomar um banho Dá Te esperamos Rápido Rápido Por favor Rápido 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 Rápido